Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje a gente vai sair e resolver várias coisas, né? Vou levando vocês aí no nosso dia, espero muito que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E nos acompanhe também lá pelo Instagram, que a gente fica bem pertinho lá. Eu tô postando muitos conteúdos, gente. Corram lá pra vocês acompanharem, se não gostar bastante de me seguir por lá, tá bom? E se você estiver chegando aqui no meu canal agora, seja muito bem-vinda, se inscreva aqui pra você não perder nada. Então, já tô saindo de casa, a gente vai lá assinar o contrato da maternidade, né? E tudo mais. Ah, e hoje, gente, eu vou... Gente, ele tá lá em cima antes de me ligar. Como eu tava falando, gente, eu vou num brechó infantil também. Eu confesso que eu descobri o brechó, gente, quando eu tava finalizando o enxoval da Sofia, viu? Se eu tivesse descobrido no comecinho esse negócio de brechó, nossa, eu tinha comprado muita coisinha. Porque eu acompanho um brechó e, gente, é muita coisa baratinha. Tipo, vestidos lindos por 30 reais, sabe? E de marca, costuma ser cárter, alfabeto, marcas assim, sabe? E aí, ai, minhas dores. Gente, não liguem, tá? Muita gente ainda pergunta se eu ainda tô sentindo dor e sim. Eu só não fico falando aqui todo dia pra não ficar chato, né? Imagina, todo dia eu vim aqui, ai, gente, tô me rendendo de dor. Ai, tô me rendendo de dor. Não, então eu não falo todo dia, mas estamos aqui com as dores. Falei isso até no meu Instagram ontem, né? Mas, enfim, o que acontece? Teve uma vez que eu comprei umas fraldas pro Lorenzo e eu comprei errada, gente. Deve ter uns 5 pacotes de fralda ali que eu comprei. No tamanho errado. Acho que eu até falei com vocês, só que tem muito tempo, vocês não vão lembrar. Eu comprei XXG. O Lorenzo tava usando G na época. E aí eu guardei achando, né? Não, vou usar, vou me esperar. Só que agora ele desfraudou e tá usando só de noite. Eu vou levar essas fraldas lá, porque no brechózinho você tem a opção de trocar. Então eu vou levar as fraldas, às vezes eles compram, às vezes eles trocam por algum outro produto. Eu vou lá conhecer. Confesso que eu nunca fui em um. Então eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, até as roupinhas da Sofia eu tô pensando em começar a trocar em brechózinho assim também. Eu acho que vai ser bem interessante. Comentem aqui se vocês já compraram coisinhas de criança no brechó. E olha, gente, coisinhas de criança é sempre bem, muito novinho. Porque pelo menos até ali uns seis meses a roupinha fica sem nenhuma mancha novinha, né? Porque começa a manchar a mesa e depois que eles começam a comer comida, né? Aí começa a fazer uma bagunça. Mas enfim, a gente vai passar no brechó também. Daí eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Ó, esse aqui é o pacote de fraldas, tá vendo, gente? Tá fechadinho ainda. Eu só abri ali, ó, um pouquinho, só o pacote de fora. Mas essas fraldas estão novinhas. E eu não vou guardar agora essas fraldas, mesmo sendo um XG pra Sofia, porque vai demorar muito pra usar, gente. Então, melhor a gente passar pra frente, né? Antes que elas, sei lá, se terem validade, alguma coisa assim. Já estamos por aqui na rua, gente. Eu não gravei pra vocês, mas a gente só passou na maternidade. Daí eu nem gravei lá. Porque já não tinha que gravar, né? Gravei pra vocês naquele dia. E aí hoje eu conheci uma médica, né? Que pode ser aí a médica que vai pôr Sofia no mundo. Muito simpática, gostei muito dela. Ela falou que ela vai estar de plantão dia 1º e dia 2, né, amor? Dia 29. Dia 29, 1º e 2, eu acho que ela falou. Aí imagina se eu sofri um desse dia, né? E com ela. Mas é isso. Aí eu fiz um... Tipo uma consulta, sabe? Com ela. Ela viu o coração, né? Essas coisinhas. Viu o meu pré-natal. E inclusive até uma dúvida de vocês por causa da diabetes, né, gente? Se eu tenho chance de ter normal. Até então eu tenho chance de ter normal. Vamos ver como que a Sofia vai ficar. Ela vai ficar muito grandona e não dá. Mas até então, super chance de ter normal, entendeu? E aí... E aí... É isso. Ela tá falando, né? Controla um doce pra ela não ter grandona. E eu já tô controlando. Mas é isso. Agora é esperar a vontade dela, hein? Eu acho que ela vem... Eu acho que ela vem na virada. Não sei por quê. Eu tive a hora de 38, gente. 38 e acho que 3 ou 4 dias. Eu vou estar entrando na 37, dia 25 de dezembro. Dia do Natal. Então, na virada do ano, eu vou estar entrando na 38. Eu acho que ela vem na virada. E depois, gente, eu vou explicar também, de novo, que eu vi que eu tava lendo lá os comentários. Eu fico vendo, a Dani responde um pouco. E depois eu vou lá ver alguns, curto, falo com ela, comento com ela. Sobre o porquê que a gente não vai ganhar pelo SUS. Desde a vez do Lorenzo também teve isso, né? Nossa, foi uma faculdade. Por que vocês vão pagar? Por que vocês vão ganhar pelo SUS? E olha que a gente nem frisou. Eu nem frisei esse assunto, né? É, ah, vamos pagar o parque. Vamos ganhar no particular. Eu só fui lá na maternidade e tal. Só fui na maternidade, olhou e falou. Que olhou e aí as pessoas já vai supondo. Ah, por que que é isso? Por que que é aquilo? E depois a gente explica também o porquê que é da nossa escolha. Por que que são os nossos motivos. Agora eu vou ir no brechózinho que eu falei pra vocês, lembra? Eu vou, acho que eu vou lá agora e depois eu vou em outro lugar. Gente, eu não contei pra vocês, né? O que que o G fez, eu fazer. Na verdade, eu ia. Não vou colocar o pessoal nele, não. Eu também podia ter lembrado, mas eu tô com cabeça muito ruim. A gente já tava no mesmo caminho, a gente tem que voltar lá em casa. Ah, a gente já tá aí. Já tá chegando aqui e voltou pra cá. Eu ia ter que voltar lá em casa pra pegar o negócio. Depois vocês vão entender o que que é. Ai, só nós mesmo, juro. E aí... A gente tem que almoçar também. É, nós ainda não almoçamos porque são uma e meia agora. E é isso. Chegamos aqui na rua. Chegamos aqui na rua. E é... Aí tem outras lojas de bebê. Isso aqui não é brechó. Eu acho que é rua normal, ó. Loja normal. Rua é ótimo. Aqui, gente. Chegamos. Olha que legal. Vamos lá conhecer. Aqui, né, né? Nessa loja aqui, ó. É aqui? É. Olha que legal. Olha que legal, gente. Várias coisinhas. Fralda. Fralda sai muito rápido. Tipo, nem chegou e já sai. Aí a gente traz, aí eles fazem a variação. Tipo, o quanto que eles dão, entendeu? Olha o bebê com força. Nunca vi bebê com força. Ah, tem até sapatinho. Sapatinho, hein? Ah, esse ele é igual ao do Lorenzo, ó. É, ela é igual do... Aham. Como que ele chama? Lorenzo. Ah, o meu também é. Tem. É uma leva de Lorenzo. Né? Olha esse daqui que fofinho. Só comigo é bebezinho. É. Quatro meses só. Quatro meses, hein? Ai, que bebe. Ai, tá. Daqui a pouco passa tão rápido. Passa, né? Aqui também, ó. E fica tudo assim também. Neme. Gente, você não fala que é ousada, cara. Tem umas que é tão novinha que você não fala. Não, eu tenho negativo. E eles etiquetam. Tudo, sabe? Deixa tudo. Olha esse macacão. Olha que bonitinho. De flor. Olha só. Aqui já é N maior. Ai, que amor. Aquela sainha. Que a gente comprou pra ela. Tá bom. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. O vestido de... Ah, é. Jaquetinha. Não, é um cheirinho de neném. Olha que bonitinho. Gente, costuma ser muito baratinho. Aqui não tem o preço, eu acho. Mas eles mostram no Instagram. Chocada, viu? M3, M3. Aba. Aba. Olha esse vestidinho que fofo. Ontem eu vi ela postando no Instagram. Um vestidinho lindo, gente. 30 reais. E é legal que pelo Instagram você pode separar. Vamos supor, ah, gostei desse. Aí você já fala. Que aí você fala e paga. E depois você vem buscar, sabe? É interessante. Olha esse aqui, gente. Da Carter, olha. Tá tipo novinho. Pra dormir, olha. E aí sai por 38 reais. Um ano. Tamanho grande. Olha esse daqui, gente. Que fofo. 12 reais, tá? 12 reais. Que chocada. 15 reais esse daqui. Vamos ver esse. Olha que bonitinho. Esse aqui, 25 reais. Nossa, achei muito legal. Já estamos indo embora. Gente, lá eu fiquei chocada com o valor, assim, das roupinhas, sabe? Inclusive eu tava até que falando com gente. Nem sei se compensa a gente trazer roupinha, né? Da Sofia pra cá. Porque, não, gente. É tão baratinho. Que tipo assim, eles devem que pega bem baratinho, sabe? Aí a gente às vezes gosta de doar, né? E tal. Mas assim, as roupinhas vocês viram, gente? Mostrei só algumas. Tava bem calor. Não consegui focar muito. Tava suando já. Mas tudo bem limpinho, assim, né, amor? Cheirinho de criança. Muito bom. Cheirinho de criança. Pra eles a cadeira, né? Eu nem sei se eu mostrei aqui. Acho que eu não mostrei. O que é a cadeira? De balança. A gente não mostrou no canal, não? Acho que não está. Gente, eu tô tão voada. É uma cadeira que o Lorenzo usou de balança. Sabe aquelas cadeiras de balança, de descanso, de neném? A gente tinha guardado ela, né? E aí, como já ia vir aqui, eu falei. Eu acho que a gente podia vender pra eles ou então trocar, né? Por uma rosa. Porque eles também costumam ter. Queria pegar a rosa. Só que aí, hoje eles não tinham. O Lorenzo dormiu. Hoje eles não tinham a rosa. Aí a gente vendeu pra eles, junto com as fraldas, né? Porque essas fraldas, gente, que estavam lá em casa, igual eu falei, são muito grandes. Até usar com a Sofia, pode ser até que vencia, entendeu? Nem o Lorenzo usa esse tamanho de fralda. Que é XXG. Ele usa a XG. Mas assim, pra dormir, eu comprei ele XG. Eu tô usando uma XXG, mas fica enorme, né? Ficou muito grande. E aí, é isso. Então a gente vendeu pra eles, porque eles não tinham, né? Pra trocar. Ah, aí depois eu mostro pra vocês. Vamos ver como é que fica no em casa. Eu gostei da capa. O G que... É, o G que viu. Vocês acham que só eu que gasto? Não, mano. Eu ia sair sem comprar nada. Aí ele tá lá encucado com uma capa lá e tá olhando. Acho que é uma capa de bebê com furo. E aí, é isso. Agora a gente ia olhar um lugar pra comer. São duas horas da tarde. Passamos aqui pra almoçar. Já temos o neném almoçando. Olha, arrozinho, saladinha. E esse aqui também é carne, maionese e batata. O Lorenzo adora maionese. Aí eu peguei, né? Pegar as coisas que ele gosta. Na rua ele é muito ruim pra comer. Aí a gente tem que tentar pegar o que ele gosta, né? Na rua ele é excelente. Pra ficar mais fácil. É, na rua ele quer escolher. Almoçamos. Estamos indo embora. Ó, você tá combinando com o carro. Gente, o almoçinho ali é muito bom. E barato. Tipo, ok, sabe? Não é tão caro. É, mas se você olhar que tem duas carnes. Carne é cara. É, quatro carnes. Duas pra caro. Contra filé é caro, né? Eu achei o preço bem legal da comida. Ó, eu tenho que esperar o G porque eu não entro, gente. A Sofia não me permite. Entrar ali, ó. Gente do céu, são seis e meia. Estamos indo embora agora. Olha que trânsito. Nossa, é mais tarde, cara. Dez horas da manhã. Doideira, né? Olha que lindo, gente. Que tá o menino choque. Mas também, resolvendo três coisas. 100%. Sim, conseguimos resolver tudo. Nossa, gente. Uma história que eu vou contar pra vocês. Uma história. Eu realizei um sonho. Na verdade, sim. É um sonho. É um brincar. E não é. É, foi obrigada, exatamente. Não foi nem aquele negócio assim. Ai, nenhum sonho. Mas a gente agradece a Deus, lógico, pela oportunidade. Mas uma coisa necessária mesmo que eu precisava, né? E aí... Nossa, foi toda uma história. Juro. Quase... É... Fomos golpeados. É, nóis. Quase passaram a pena, gente. Ai, gente. É muito besta mesmo, viu? Nossa, sério. A gente nos perda, gente. Mas quase que a gente ia ser besta. Faltou 1%, eu acho. Uns 10% com a ser besta. Não, a gente foi besta, amor. Discutade, né? Não, não, não. Aí tá. Aí a gente ia ser besta, gente. A gente quase fechou mesmo, né? Depois eu vou explicar pra vocês. O Lorenzo tá ali. Cadê? Ele tá dando tchau. Ai, já tá tchau. Já falei assim, o Lorenzo tá ali. Ele já tá assim dando tchau. Tchau. Né, amor? Gente, agora são 10 horas. A gente chegou em casa. Era 9 e pouquinho. Já cheguei tomando um banho. Lavando meu cabelo. Que tava precisando. Tô deixando ele secar aqui. Dei banho no Lorenzo também. Já dei janta. E agora sim, gente. Vou conversar o pouquinho com vocês, né? E vou mostrar também minha conquista. Vamos abrir. Né, amor? Tô meio ansiosa pra abrir, gente. Vamos abrir, vamos abrir. Bom, gente. Vamos lá. Vou abrir aqui com vocês. E é aquele mesmo papo, né? Tipo assim, não estávamos podendo. Mas era necessário, sabe? Inclusive, eu vou fazer um trabalho. Apareceu um trabalho pra fazer, tipo assim, do nada. Porque é assim, gente. O influenciador é assim. Os trabalhos aparecem do nada. Somem do nada também, entendeu? Inclusive, apareceu um trabalho. E eu não ia conseguir fazer. Porque... Deixa eu mostrar pra vocês primeiro, né? Olha só. Gente, o iPhone novo. Aí vem a capinha e a película, né? Ai, tô muito feliz e muito grata. Nem acredito, gente. Juro. Eu não comprei, tá bom? Eu troquei, né? Pra vocês entenderem. Comprar fica muito mais caro, né, gente? Daí, sempre que eu troco, assim, olha. Até então, eu faço o upgrade que eles falam, né? Aí eu dou o meu e pego esse. E pago a diferença, né? Eles costumam pagar um valor bem legal no meu. Então, acaba que sai bem em conta. Então, eu sempre faço isso. Quando eu peguei o outro que eu tenho... Que eu tinha. Ele tá aqui ainda. Vou devolver amanhã pro rapaz. Porque hoje a loja dele tava fechando. E aí eu precisava passar as coisas de um pro outro. Ele pegou e falou... Foi muito boa, gente. Ele falou assim, pode levar ele. Daí amanhã você traz o seu, né? E deixa aqui. Com a gente. Então, eu vou ficar só com isso. Não vou ficar com o outro, né? Porque... Eu não entendi isso. Também não entendi. Eu já fiz com eles. É uma empresa que eu já comprei, né? Esse ali veio dessa empresa. E aí agora eles deixaram... Aí eu vou fazer assim, né? O que que tava acontecendo, gente? O meu telefone... Ele tá perfeito. Eu sempre conservo muito o telefone. Não tem um arranhão. Não tem um quebrado. Nem uma marquinha de uso. É rosa, né? Só que... A memória dele. Ele é 128. Eu vou mostrar. Cuidado pra não cair. Ele é 128 giga. Celular da mamãe. Celular da mamãe. Celular da mamãe. Já quer gravar já. Ele tem 128 giga. Com isso, gente, eu estou sem memória no telefone. Eu ia... Eu arrumei o carro da Sofia. Eu precisava gravar. Que era um contrato, né? Com a Ren. Eu precisava gravar a organização e tal. Não conseguia gravar. Porque a memória acabou. E eu já apaguei tudo. O que vocês possam imaginar no telefone. Então, eu falei, não dá. Eu não consigo mais fazer nada com o meu telefone. A gente vai estudando. Quando a gente controlar. Quando a gente estiver mais tranquilo. Tem dois. Um pra trabalhar. E um pra ela pessoal. E um pra... Só pra trabalhar. Assim que a gente estabilizar, sabe? A gente pega outro. Pra deixar só pro trabalho. Porque, gente. Eu gravo muita coisa. Muita coisa com o telefone. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu apaguei muita coisa. E na hora de eu gravar o negócio lá. No quarto. Ele parou de gravar. E eu já tava cansada. Eu falei, não. Eu não posso sentar agora e mexer nele. Eu tenho que continuar. E aí, eu vou ter um trabalho pra fazer. Semana que vem. Dois trabalhos. Onde eu precisava de memória no meu telefone. E eu já pago o iCloud, gente. Eu pago o iCloud. Só que era do telefone o problema. Entendeu? E aí, esse aqui é R$256. O de R$500 é muito mais caro. Tem de R$500? Tenho. Tem até de R$1? Não. Tem. Tem de R$500? Tem de R$1. Pra ver se dura. E aí, é isso, gente. É tipo... Esse nem é luxo. Não é luxo, não é... Por isso que eu falei. Tipo assim, é um sonho. Porque é um sonho ter um telefone desse. Mas não era o meu sonho agora. Vocês entendem? Eu tava ótima com o meu e ele foi com ele. Entendeu? Tranquila mesmo. Se não for ter esse problema. Mas é isso. Deus abençoou. Então vamos abrir. É telefone e a câmera. Que a gente tem aqui. Tipo... A nossa câmera. Se acontecer alguma coisa com ela. A gente tendo dinheiro ou não. A gente tem que ir lá. Divide. Faz igual, sei lá. Pega, divide. Dá um jeito. Entendeu? Tira dinheiro de onde não tem. E a nossa câmera tá por um triço também, tá gente? Ela já tá bem suave. Ela caiu esses dias. E aí tipo... Ela já tá bem ruim também. Até a qualidade também. Mas enfim. Então não é luxo. Não é necessidade mesmo. Que é o nosso material de trabalho. É o nosso ganha-pão. É isso aqui. É o nosso ganha-pão. É isso aqui. É isso e a câmera. Então... E como tem uma oportunidade do upgrade. Acaba que compensa muito. Então vamos? Bora, bora, bora. Eu tiro uma. Você tira uma, tá? Ah, é. E esse outro também. Esses negócios. Aham. Gente, tirar é muito gratificante, né? Nem se... Vai, tira uma. É meio indústria, gente. Ele também usa, né? Pra tirar os prints. Ela tá tirando agora um pouco. Ela manda pra uma empresa. Ele não gosta de mexer muito. Mas às vezes ele tira um pouco. Caramba. Olha isso. Só tinha essa cor preta. Então não liga pra cor não, gente. Ó, pera aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos lá e tirar. Porque como põe com a pinha... Não põe a mão na tela. Ah, ele falou pra não pôr a mão na tela, pra já vir com a película. Ah, e como é que a gente vai trocar e pôr os negócios? Então não pode pôr a mão? Não, ele falou assim, não põe antes de tirar a película. Ele falou assim, aproveita que ele vai estar limpinho, aí você já tira e põe a película. Aí depois você mexe. Ó, que diferente. Tipo uma corda. É, de pano, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Se sujar, como é que limpa? É. Gente, aí agora só vem isso, né? Só o cabinho e esse. Calma, a mãe vai pôr aqui, ó. Pera aí, calma aí. Já que eu pôo a mão, se ele deixar a estreia cair. A película, gente, é essa daqui, ó. Três, dois, três. Vamos tentar pôr? Vai tentar pôr? Não, ele falou que vai ficar legal, né? É, eu nunca pôr. Nossa, ele parece mais fino, né? Parece. Mais leve também parece. Ó, vamos lá. Então vamos lá, gente. Ele falou assim que costuma nem ter pelinho. Eu nunca pôs, então eu nem aviso colocar. Também nunca pôs. Porque se der uma bolha, fica ruim já. Ó, não tem nada, tá vendo? Então eu vou colocar antes que caia algum pelo. Eu não arriso. Qual que é a parte de cima? Acho que é assim. Porque se der bolha... Vai, porque um lado é assim e o outro... É, eu não sei. Tem lado, será? Porque ela tem isso aqui, ó. É o lado que cola, lógico, que é no celular. Isso aqui, ó. Não, o lado de cima e de baixo, né? Esse aí é o de cima. É o negócio lá do alto-falante, eu acho. Ai, gente. Tati, hein? Me ajuda a olhar. Não tô nem vendo. Acho que tá. Eu nunca risquei pôr, comprar e colocar, porque se der bolha eu não sei tirar. Eu tenho que levar lá. Aí pronto. Perco uma pele. Peraí, Lourenço. Posso ir na mamãe? Não, porque eu já tô aqui. Certo aí, sozinho. E aí, começou a dar umas bolhas. Hum, tá bom. Hum? Ah, deixa. Um dia que abraça, troca, pra tirar as bolhas. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá, tá. Tá despedindo, tá normal. O preço é normal também? Ah, ainda bem. Não, aumentou. Só o frete que aumentou. É, aumentou 10 reais. Ele mandou e-mail e falou que era só ir comprar. E aí apareceu o tomate que eu acho lá. Nossa, gente. Eu não sei por que o frete aumentou, né, amor? Tipo... Olha como é que ela tá agora. Tá assim, estelar de Natal. Aí ela tá... Ah, peraí, show. Ah, tá. Ela tá aqui, ó. Olha que toque. É, promoção de Natal agora. Acho que é por isso que ela baixou. Hum, não aumentou. É, não aumentou, verdade. Lorenzo tá morto, gente. Não! Agora você vai dormir e já tomou o iogurte. Vamos recomprar. Vamos ver como é que é. Você falou que era só recomprar que ia estar o vooche na hora de pagar. Sério? Compramos, né, gente, ela de novo. Só que a gente teve que inteirar 70 reais, vocês acreditam? Porque ela aumentou e o frete aumentou. Ou seja, né, eles saíram ganhando, entendeu, nessa troca. Só eles que saíram ganhando. Isso, vocês ganham 20, né, porque quando a Anilson comprou ela foi... 530, foi. Quando a Anilson comprou eu tava com 530. Agora 559, 560. Aumentou 30 reais. E aí, o da transportadora também ganhou, deve ser uma máfia, né. É, era 30, eu acho, o frete, agora foi pra 70. É, o frete foi pra 70 reais. 40, 30, 70. Surreal, gente. Mas fazer o que, né? É isso. Teve que vir estragada justamente. Gente, lá no brechó, olha o que a gente comprou. Na verdade, o G viu lá e achou legal, ó. Olha, eles têm até essa colinha assim pra se analisar. Tava 25 reais, gente. Gente, esse daqui. Ó, diz que é de colocar... Aqui o precinho. É... Ixi, parece que é uma capa de poupé conforto. Ó. Daí, eu não sei como funciona. Isso aqui diz que é a capota. Olha, a capota assim. O negócio do cinto. E isso aqui, que eu não sei o que é a tela da frente ali, eu acho. Ó. Eu não sei como funciona, gente. Diz ela que põe aqui. E aí, por cima desse vai o redutor, que é o que a gente comprou, né? Que legal. Será que tira... Ai. Aí, deve que tira essa. Deve que tira essa capa. E põe essa. A rosa. Será que é assim? Ué, e se for, nem precisa limpar, né? Se for assim, de tirar essa daqui... Cadê? Aqui. Não sei se tira assim. Quê? É, acho que tem que tirar, né? Como que esse cinto vai sair? É, eu vou ter que tirar esse aí. Ah, esse aqui, ó. É aquela parte rosa ali. É. Se for, não precisa nem lavar o bebê conforto. Peraí. Limpar ele. É só colocar esse aqui. É, igual assim. Esse aqui fica embaixo? Não, não sei de nada, né? Aba. Ah, só se a gente der um taizinho, né? Aí, qualquer coisa depois costura. Ai. De novo. Mas por que que essa não tem que não sai, né? Ai, eu não entendo, né? Não dá pra pôr por cima, eu acho, né? Não, porque tem que passar os cintos, né? Porque tem que passar os cintos, né? É, lá. Esse cinto daqui... Pior que eu podia descosturar aqui, entendeu? Descosturar esse. Ah, acho que mais trabalho. E depois costurar de novo. Porque rasgar aqui vai estragar, entendeu? Amor, é só um taizinho. Será que esse aqui não sai tudo dentro? Deixa eu ver. Talvez ele saia, a gente tá achando que tem que tirar. Porque ele não podia ser feito assim, preso. Ah, isso que é fofo. Isso é pra ajustar. Isso aí. Isso aí. Lógico que você não ia fazer um negócio assim. Ó, cara. Depois que a gente... É o lentaizinho? Por quê? Porque você não tinha que passar aqui, ó. Era só ter soltado lá. E aí? Passa. Ai, gente. Eu não aguento. Nossa, é muito guu. Nossa, é muito guu. É porque eu fiquei gindo. Não faz sentido. Não pode fazer um negócio que você não consegue desmanchar. Nem lavar você não consegue, né? Se você for olhar, você não consegue nem lavar. Agora é que a gente consegue. Gente, nós é muito guu, amor. Nós é o casal perfeito. Não adianta. Nós é o casal perfeito. Quase passa a gente pra trás e... Agora a gente quase estraga. Vamos ver. Vamos pôr só pra ver como é que vai ficar no passo cintos ainda, não? Você que é duplo? Fuleiragem. Porque eu ainda vou lavar. Já que dá pra lavar, né? Quase é de baixo. Eu não sei. Será que é o... Acho que é esse de baixo. Esse floridinho aqui, não é não? Gente, que loucura, sério. E esse aqui ele já passa. É, é maior, né? Loucura, né, neném? Burrice dos seus pais. Só que aí tem aqui esse pequenininho, né? Pra colocar tudo. Ah, o do redutor, né? Porque só esse aqui é muito desconfortável. O quê? É o negocinho rosa ali. Ah, e tem ele também, aquele. Não, amor. É só ela. Porque, ó, aqui, ó. Esse botão, ele prega ali, ó. E aí não tem como pregar aqui, ó. Você tirou? Ah, amor, mas você vai pôr ela aqui, assim? Não sei, gente. Vai jogar em cima do neném? Não, é de outro jeito. Não, o botão tá lá. Isso aqui não vai ficar preso, não. Isso aqui prende no botão, amor. É isso que eu tô te falando. Parece que nunca teve filha, mulher. Não, não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Isso aqui é de amarrar em algum lugar. Uhum, só que esse aqui nós não amarramos. Por quê? Porque ele tem onde amarrar. Ah, esse aqui prendeiro é nesse. Uhum, por isso que eu tô dizendo. É, esse aqui quer ser. Ah, então a gente comprou um trem e não dá pra usar. Não, amor, deve ter outro jeito, pô. Ah, esse aqui deve ser que... A gente não tá sabendo. Não tem, amor, tem jeito de pôr. Tem que ter, amor. Não faz sentido. Desce esse negócio aqui, não. Gente, como que coloca? Falei que tinha um jeito, gente. Não era possível. Eu acho que é assim. O que vocês acham? Não, não é assim. Não, matou a vontade, amor. Era ele que tava querendo isso. Ele ficou lá meia hora olhando esse negócio. Ele vai carregar assim na rosa. Ah, nem, viu. Dorme, Su. Vai dormir, Sofia. Olha isso, gente. Com o redutor, como é que ficou? Daqui um dia tá aí dentro. Nossa. Que lindo que ficou o bebê conforto, gente. Adorei. Aí a gente tava vendo. Quando, vamos supor, no carro, não quiser que isso aqui fique assim, aí tem como descer. Nossa, é muito top, né, amor? Gostei também. Achei bonitinho. Tudo é a cara dela, agora. Não é? Personalizamos o bebê conforto. Não é? Não, a gente precisa comprar um rosa. Latinho rosa. Latinho rosa, é. Só que é caro, eu acho, gente. Eu não sei quanto custa um bebê conforto. Confesso que eu não sei. Eu não sei também se todos plugam em qualquer carrinho. Não sei como é. Tipo, esse pluga naquele ali. Ah, eu não sei se um ou outro pluga nele. É, deve ser. Ou pelo menos a mesma marca, né, também. Bom, meus amores, passando pra encerrar o vídeo. Vocês viram a peleja que foi, né, gente? Pra montar o bebê conforto. Mas deu certo. E aí, só pra gente ver mesmo como vai ficar. Porque eu vou lavar, né, aquelas peças lá. Vou lavar as pretas também e vou guardar. Mas é isso. É, vou encerrar o vídeo por aqui. Tô muito feliz, né, com a conquista. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Por tudo. Porque sem ele, né, gente, não somos nada. E agradeço também a vocês que estão aqui com a gente, né? A gente sempre fala que o nosso trabalho, ele é conjunto. Eu trabalho daqui e vocês assistem daí. Então, assim, eu sou muito grata por cada um de vocês que estão aqui com a gente até hoje, né? Assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada de coração, né? Que Deus abençoe grandemente vocês. Que vocês também realizem os sonhos de vocês, né? E outra coisa que eu ia falar. Ah, sobre a Airfryer. Surgiu algumas dúvidas, gente, no vídeo que eu falei que ela estragou. Tipo, não foi a Josi que te deu? E sim, foi a Josi que me deu a Airfryer, gente. Só que, como que foi isso, né? Eu comprei, né? Eu fui lá no site, comprei. Porque aí eu coloquei o meu endereço, tudo certinho pra chegar aqui em casa. Na hora de pagar, a gente selecionou lá o Pix e tal. Aí eles disponibilizam um código. Daí esse código a gente mandou pra Josi. E a Josi pagou. Já tem gente falando até, né? Que, ai, achei que a Josi tinha tirado. E sim, gente. Se eu falei no vídeo que ela me deu é porque ela me deu. Não vou abrir um vídeo aqui e falar que ela me deu uma coisa que eu comprei, entendeu? Não. Foi ela que me deu. Só que eu consigo resolver a troca por causa disso. Porque foi eu que comprei. Ainda bem, né? Senão ia ser mais um problema pra ela resolver. Então, assim, ainda bem que a gente mesmo conseguiu resolver isso. Mas, espero muito que vocês tenham gostado. Não sei se clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser brechó. Se você está até o final, comente que brechó. Big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.